Seja bem vindo a uma mansão suspensa na cidade de Torres, Rio Grande do Sul Este é um belo apartamento de 4 suítes, mobiliado, decorado, com 442 metros quadrados de área Uma linda vista fenomenal Tudo isso aqui abre e eu quero te mostrar isso aqui tudo aberto agora Dá uma olhada nessa bela paisagem, nesse quadro que você tem da sala Música Ali gente, é o Morro do Farol, um dos cartões postais mais lindo do Rio Grande do Sul Música Música São quase 10 metros de sacada, toda integrada com a sala de estar e o espaço gourmet Agora eu quero te mostrar outro cartão postal aqui dessa cidade, Torres, que é bem pertinho de Capão da Canoa Gente, ali na frente é a divisa com Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os moles Ali, mais na frente, chama-se a famosa Ilha dos Lobos Música Em breve postarei um vídeo completo dessa bela mansão mobiliada e decorada Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder Até o próximo vídeo, Deus abençoe e tchau